E aí pessoal, beleza? Eu sou o Mike e hoje eu vou mostrar como retirar o alternador do Volkswagen Polo O ano dele é 2008, então eu mostro uma maneira um pouco mais fácil de como fazer essa retirada do alternador sem tanto trabalho Eu tenho também um e-book grátis, se você quiser como testar a bateria do seu carro antes de trocar, sem precisar trocar ela em vão Então são testes bem mais explicados de como você mesmo fazer os testes, tendo um multímetro, para te identificar um problema na sua bateria Se realmente é preciso trocar ela, então clique no link da descrição para receber o seu e-book grátis E que também é uma prévia do curso de elétrica automotiva, que é um passo a passo bem mais aprofundado Para quem quer realmente se aperfeiçoar profissionalmente, quem tem uma oficina e quer agregar mais algum valor na parte de elétrica automotiva Então eu explico diversos sistemas, um passo a passo bem mais aprofundado Para quem quer entender e ficar por dentro dessa área também é bem bacana o curso Então vamos para o vídeo agora, que é uma explicação um pouco mais fácil de como retirar o alternador do Volkswagen Polo Então pessoal, esse aqui então é um Volkswagen Polo O ano dele é 2008 E o defeito dele é o seguinte, aqui na parte do alternador aqui, vou virar a chave dele Ele acende o painel, tudo normal Quando eu leio a chave, o cliente relata que quando está andando, a luz do alternador fica acesa E lá, medindo no alternador, eu vou mostrar em seguida como que fica Então ele não está carregando, o cliente já ficou sem bateria Então a luz do alternador continua acesa E lá no multímetro, a tensão dele não sobe Essa tensão é abaixo da tensão da bateria Então nesse caso ele está só consumindo e não está carregando a bateria Aqui teria que estar 13,5 De 13,5 a 14,5, depende do carro Nesse caso aqui eu acho que ficaria em torno de 14 volts o máximo da carga dele Então ela fica acesa Então a gente vai ver o que é esse defeito aqui Com a retirada do alternador Pode ser escova, pode ser o próprio regulador O regulador com problema Então a gente vai fazer a retirada do alternador Desse Volkswagen Polo Então agora a gente vai, primeira coisa Tirar o negativo da bateria E tirar essa capa daqui de cima Então essa capa aqui ela é só encaixada É só puxar ela para cima E vai soltar dois tubinhos Esse tubinho do vácuo E aqui um outro aqui atrás Também tem outro tubinho ali que a gente solta Então eu vou fazer isso e já mostro em seguida como vai ser Então aqui eu já soltei essa capa de cima do motor Na verdade essa capa ela tem o filtro do ar dentro Então o encaixe dele é essas borrachas aqui Quatro borrachas Por isso que a gente tem que puxar nas extremidades E aqui fica o filtro do ar Nesse modelo aqui se for tirar o filtro do ar Tem que soltar esse filipzinho aqui da volta Para trocar o filtro do ar Então aqui eu já boto ele para o lado E aqui a gente já tem uma visão mais aberta Do que a gente vai fazer Então esse alternador aqui Eu vou tentar tirar ele por baixo Dá para tirar ele por cima Mas ele é mais Eu acho um pouco mais trabalhoso Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui É soltar esse O reservatório da direção hidráulica aqui Solta com esse Allen 5 aqui Solta ele E a gente vai ter que pegar o tensor aqui Para soltar a correia A correia já Geralmente a gente pega e faz um desenho Para não se perder na Na posição dela depois Às vezes a gente tira e arranca fora E tem carros que tem muito mais polia Então a gente pode se perder Então Nesse caso aqui Para mim está tranquilo Mas se é a primeira vez que tu vai fazer O ideal é tu anotar Por onde passa certinho a correia Fazer um desenho Para ti não Te perder Então aqui eu vou soltar Mas o reservatório aqui já mostra seguido Então aqui eu fiz um esqueminha Só para mostrar para vocês como que é Então faz aqui Ar condicionado, alternador Tensor 1, tensor 2 Direção hidráulica, motora E faz por onde corre a correia aqui Porque às vezes na hora de desmontagem Desmonto e não observa Essa posição aqui Depois fica difícil de montar Então agora para tirar o tensor aqui A gente usa uma chave 16 Esse tipo de tensor aqui Que ele tem uma regulagem automática Que é uma mola que fica forçando Isso aqui a gente tem que fazer o seguinte A gente vai sempre soltar ele Para soltar a correia aqui A gente aperta ela aqui Soltando aqui A correia vai ficar fluxa Então com uma mão eu vou segurar aqui Com a outra eu vou tirar essa correia fora E depois eu consigo tirar a correia do lugar Que se... O que eu não posso fazer é girar isso aqui ao contrário Daí eu solto a porta do tensor Depois é bem difícil de montar de novo Então eu posso fazer isso aqui Colocar um pininho aqui Porque isso aqui ele casa Lá embaixo casa Colocando um pininho aqui Caiu a chave ali Então o pino ele trava ali E deixa o tensor na posição de montagem dele Quando a gente compra um tensor novo Ele vem com um pininho que tranca Que é trancado E a gente coloca ele ali Para poder Montar a correia no lugar Então a gente pode fazer Voltar ele no lugar Ou somente soltar Fluxar um pouquinho O tensor A pressão do tensor E soltar a correia Então ele é bem apertado Então a gente tem que Botar um extensor Só que a gente não consegue Então a gente tem que botar Uma extensão Uma chave maior Ou fazer que nem eu fiz ali Botar outra chave aqui Não é a coisa mais certa do mundo Pode estragar a chave Escapar Mas é... É o jeito que eu vou dar Para tirar a correia Então a gente soltando a correia Eu já mostro Qual é o próximo passo aqui Então aqui o que eu fiz Eu puxei de novo o tensor aqui Então eu usei uma 3 aqui Para ter um pouco mais De recurso aqui Para movimentar o tensor Coloquei um preguinho nele ali Então a gente poderia Até botar uma broca ali 3,5 por aí Mas eu fiquei com medo Da broca de repente quebrar O parafuso Dificilmente ele vai quebrar Ele pode entortar um pouquinho Que não é um aço tão seco Então dá para botar um parafuso Com prego 17 por 27 aqui Ele já fica tensionado Por que essa tensão? Porque a gente vai precisar Tirar aquele parafusinho Lá da alternadora Então a gente tem que Deixar ele tensionado assim Então ou se não Na hora de tirar aquele parafuso Tem que ficar segurando o tensor Então é um pouco mais difícil Então agora Eu vou ali para baixo Vou tirar o compressor Do ar condicionado E vamos ver se a gente já consegue Ter o acesso aos parafusos ali Então já aqui Por baixo do carro Por baixo do carro Aqui a gente já está Tirando o compressor Do ar condicionado Aqui Então é soltar Esse aqui Aqui e outro aqui Três parafusos Ele vai ser depulado E ali em cima Eu vou soltar um 13 Que é o cabo positivo Que vai lá para a bateria E o plugzinho dele E também Ele tem um outro parafusinho 8 Aqui Que segura o cabinho Vou soltar eles ali E já vou lá para cima Para soltar os parafusos Que seguram o alternador Então voltando aqui Na parte de cima Então O que a gente vai tirar agora Tem um parafuso 13 Aqui por trás Que já são do alternador Do alternador ali E outro lá embaixo Que eu já aflochei Então a gente solta os dois aqui E a gente força lá por baixo Porque o alternador Ele vai sair lá por baixo Então Tem outros vídeos aí Que os caras mostram Tirando Bomba da Direção Tirando até A ventoinha ali Para conseguir Sair por cima Então eu acho mais complicado Então ali a gente arreda O compressor do ar-condicionado Para o ladinho Pode amarrar ele Eu amarrei com um arame Para ele não ficar pendurado Então eu deixo ele preso Mais para trás E ele vai sair lá por baixo Então Eu já soltei os dois Parafusos que fixam ele aqui E eu vou lá por baixo Forçar para ele descer Já mostro lá por baixo Daí como que ele vai sair Então aqui eu já estou Com um alternador Fora do carro Esse aqui O modelo dele é um Valeô Então ele fica nessa posição Aqui os dois Parafusos de encaixe Lá de cima Que a gente tirou Tem que usar Uma chave de fenda Uma alavanca grande Para só deslocar um pouco O alternador para fora Para a gente poder Tirar ele Então Isso tudo a gente faz Por baixo Sem ter a necessidade De tirar A bomba da direção Aqui E sair por cima Então ele saiu por baixo Aqui Que é um método Bem mais fácil Então na hora De colocar ele Então a gente vai fazer Toda a manutenção Limpeza dele E testar O que é o problema Se é regulador Como é que está O estado de enrolamento Tudo E também uma dica Que eu deixo assim Quando for colocar Apertar bem Essas buchas Aqui Deixar Até botar Uma graxinha Lubrificar Para a hora Que for colocar No lugar Não passar tanto trabalho Na montagem dele Vou testar então Ele na banca Agora Para a gente ter certeza Que o defeito É só no alternador Então chegando aqui Na bancada de teste Aqui Eu já montei ela Botei na correia Prendi Então ela aqui Coloquei o terra ali Positivo Que vem lá Da bateria Aqui também Positivo grosso ali E aqui está O terminalzinho Da lâmpada Que vem Nesse soquete aqui E vai lá para dentro Lâmpada acesa Então Digamos que a gente Girou a chave Agora a gente vai ligar O motor Então lembrando Que o multímetro Aqui está em Em torno de 12 volts Aqui a tensão Dessa bateria Então Eu vou medir Só a tensão Por enquanto Só para a gente ver Como que ela se comporta Então eu vou ligar Agora a bancada Aqui Ó Apagou a lâmpada Igual no carro E voltou a acender Então Isso Pode ser sintoma De regulador Escova Alguma coisa assim Na parte Do alternador Então a gente A gente fez Esse teste Aqui Só para confirmar Que o defeito Realmente É no alternador Então Por isso que é bom A gente ter Uma bancada De teste Para executar Esse teste Fora do carro Muitas vezes Chega o alternador Só o alternador Sem o carro Então é uma bancadinha Bem simples Que tem Lá dentro Do nosso curso De elétrica automotiva Eu explico O passo a passo Como que a gente Testa Como que a gente Monta essa bancada Com itens Bem básicos Bem simples De achar Que não precisa Ter muita Muita firula Para ter uma Bancada assim Então ela Ela pode ser usada Também para teste De arranque Outros tipos De teste Que a gente Queira incluir Então Isso aqui É o reaproveitamento É uma caixa De De Alarme Residencial Mas aqui Eu deixei Que mais adiante Eu vou fazer Outros Testes Aqui Que eu posso Incluir Aqui Então eu deixei Ela por enquanto Assim Então É uma coisa Que com o tempo A gente vai melhorando Ela Então a ideia Dessa bancada É isso Então Dentro do nosso curso Lá eu explico Ela bem mais detalhado Como que monta A bitola de fio Cálculos Que podem ser feitos Para Montar a sua bancada De teste Então Dentro do nosso curso Lá também Eu explico O passo a passo Como Desmontar E Montar E todos os testes Que se faz Nesse tipo De alternador Aqui E Muitos outros Alternadores Também Como exemplo Para Aprender bem Como que faz O teste Fora do carro Digamos assim Desse tipo De alternador Então Teste em cada peça A limpeza E como que a gente Procede Nessa manutenção No alternador Fora do carro Então No nosso curso Lá de elétrica Automotiva Tem Passo a passo Também Dessa parte aqui E diversos Outros sistemas Arranque Sistema de sinalização Iluminação Tem 22 Ou 23 Módulos Lá Explicando Vários sistemas Do carro Então Eu te convido A clicar No link Aqui Da descrição Se quiser Aprender Muito mais Sobre elétrica Automotiva E aprender O passo a passo De como resolver Esses probleminhas Tanto no seu carro Quanto Você quiser Aprender profissionalmente Para você Crescer Para evoluir Ou querer Ter a sua empresa Então Eu também Tenho Um grupo VIP Que a gente Troca ideia No whatsapp Tanto no privado Quanto só no grupo Então Eu dou Esse auxílio Também Diretamente Para quem Compre o curso Então é isso aí pessoal Obrigado Espero que tenham Gostado do vídeo Não esqueçam De deixar seu like E compartilhar Com seus amigos Se essa Dica foi Proveitosa Para vocês E até a próxima Pessoal Um forte abraço Valeu